Olá meu povo lindo do canal Céu de Virgem, eu sou Martina Luchatov e estou aqui para fazer essa leitura para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter no signo de Virgem, para você que está lidando com Virgem também esse vídeo é para você, vem tudo aqui que eu falei que talvez seja, tem a ver com o seu momento mas pode ter a ver nos próximos três dias, tá gente, porque o tempo aqui da nossa dimensão ele não é para e passo com o tempo das outras dimensões, tá bom, então vamos aqui Obrigada Deus, Pai, Mãe, Arcanjos, Anjos, Quero Vim, Serafins Onde é que Virgem? Energia de Virgem Olha Virgem, eu estou vendo aqui a sua energia, você está se afastando aí do que não serve mais para você do que te dá agonia, angústia, do que não faz mais sentido para você você está partindo para uma nova etapa aí para a tua vida, tá? Partindo realmente para uma nova etapa aí para a tua vida se não está mais aí, se não está ainda na sua mente você vai colocar isso na mente e vai tomar uma atitude não vai só permear a tua mente, você vai tomar uma atitude aqui pode ser uma mudança de emprego, de projeto, de relacionamento, de amizade sair de grupo e ir para outros grupos eu sei que agora você está querendo ficar um pouco mais só um caminho mais solitário, refletir mais sabe, muito converseiro vai agoniar você e aqui eu vejo o louco, ó, é você, é você com você agora é você com você você vê que essa carta aqui do louco não tem nenhum cachorro né, do lado, aqui só tem, ó, um pássaro tá, você vai querer mais liberdade na sua nova caminhada, nesse próximo mês que chega essa vai ser sua energia, tá para onde virgem vai estar indo para o próximo mês equilíbrio tá, tudo, você vai buscar equilíbrio e justiça no próximo mês é para onde você está indo você vai buscar mais equilíbrio na tua vida financeira na sua vida amorosa porque você está deixando para trás uma fase de desequilíbrio e indo para em busca de equilíbrio né, estou saindo dessa disso que me desestabiliza eu vou agora para o que me estabiliza porque é justo para mim quais são as surpresas para esse mês de novembro? eu vejo aqui a surpresa que você vai ter aqui que é que algo ou alguém ou uma situação vai querer retornar aqui para a tua vida nesse mês de novembro, tá e isso vai trazer algum tipo de vamos dizer assim você vai sentir assim numa sinuca de bico em relação a esse retorno desta pessoa, desta situação tá vendo aqui você no meio dessas espadas aqui é você sentindo assim numa sinuca de bico você tipo assim querendo voltar sabe, aí mais a espiritualidade dizendo assim você vai voltar virgem? tipo assim você vai voltar para essa situação virgem? e também outros espectadores, família, amigos fazendo pressão tipo virgem, você vai voltar para essa situação? mas eu vejo você aqui querendo voltar para essa situação, tá virgem? essa situação vai querer voltar para a tua vida vai chegar aqui para voltar mas a própria espiritualidade vai cruzar os braços aqui para você falar assim porra virgem, tu vai querer voltar para essa situação? então eu vejo aqui uma sinuca de bico vai ser uma surpresa que vai acontecer assim como você vai resolver isso? vai depender de cada um de vocês do contexto de vocês da pressão que vocês vão suportar ou não mas eu vejo aqui vocês muito querendo fazer o que vocês bem entender, tá? a maioria dos virginianos como é que vai agir aqui? as de espadas eu estou vendo aqui vocês indo vocês arriscando vocês é começando aqui vocês aceitando essa nova oportunidade tá? aqui como eu disse vocês vocês vão talvez seja um caminho solitário aqui solitário no sentido assim os amigos parentes vão fazer uma pressão contrária mas você vai num caminho diferente aqui o louco ele arrisca e aqui é você arriscando aqui é uma oportunidade que você vai pegar aqui de uma forma muito racional eu não vejo você agindo com a emoção aqui eu vejo você agindo com a razão aqui eu vou dar essa chance porque talvez seja a última chance você vê aqui que você é muito racional no mês de novembro tá? vejo você muito racional talvez você pensando assim é a última chance que eu tenho pra dar pra esta situação eu não posso perder essa última chance mas eu vejo você muito equilibrado equilibrada mas aqui vai ter pressão externa vai ter muita pressão externa tá? financeiramente vamos ver aqui virgem porra diabo virgem financeiramente você vai estar bem viu? você vai estar bem complete aqui essa financeiramente aqui com a de paus financeiramente você vai estar muito bem tá? talvez você esteja melhorando os seus empreendimentos guardando dinheiro ou expandindo os seus negócios olha aqui tem navio aqui expandindo os seus negócios arranjando aqui uma segunda coisa pra fazer uma renda extra mas eu vejo aqui melhorando a a sua vida financeira inclusive aqui pode vir até pessoas aqui pedir empréstimo pedir ajuda financeira aqui porque você vai melhorar muito financeiramente esse mês que entra aqui vida amorosa vida amorosa pra virgem por favor olha acaba um sofrimento aqui em relação a sua vida amorosa tá? acaba um sofrimento aqui então mês de novembro aqui é você começa uma nova fase na sua vida amorosa onde o sofrimento fica pra trás tem um sofrimento que fica pra trás mais uma carta pra vida amorosa um sofrimento aqui que diz respeito aqui a há um sentimento de abandono sabe? parece que você não vai mais estar abandonado se sentindo abandonado abandonada mais uma por favor tem uma mudança nessa situação pode ser alguém retornando aqui porque o abandono aqui é como se você tivesse sentido aqui traído por uma pessoa é um sentimento de traição que esse sentimento acaba que tem uma mudança aqui e aqui é você com esta pessoa aqui de novo pra poucas pessoas aqui é um novo amor pra poucas tá? pra poucas pessoas aqui é um novo amor mas sendo um novo amor é como se findasse um sentimento assim de é um alívio com relação um sentimento de traição que você teve em relação a uma outra pessoa percebe? conselho para o mês de novembro mais um mais um mais um ok mês de novembro aqui mostra que você vai conseguir aqui ó o carro que o imperador você vai conseguir aqui uma conquista muito importante aí na sua vida tá? muito provavelmente na vida material ou na vida financeira e aqui tem muito a ver aqui com a sua forma de se comunicar tá? tem muito a ver aqui com a sua forma de se comunicar até mesmo a falta de comunicação o silêncio também com estudos também talvez assim se você estiver estudando algo ou optar por estudar algo a aplicação desse estudo vai levar a uma posição de imperador aqui mas também se você optar por trabalhar com comunicação ou veicular seu negócio com publicidade saiba que vai dar muito certo e vai colocar você numa posição de imperador adapte a situação porque eu tô falando possibilidades tá gente? então vai adaptando aí então novas ideias também que você deram no seu trabalho mas essas ideias você tem que falar com a pessoa certa não com a pessoa errada vai lhe oportunizar até mesmo uma promoção dentro do seu trabalho tá? porque eu tô vendo aqui você realmente conquistando um ápice aqui nesse mês de novembro aqui tá? é isso adapte a situação de vocês eu quero lembrar vocês aqui sobre a mesa de Metatron que a inscrição já tá aberta o link tá aí abaixo na descrição do vídeo não deixe de fazer porque eu não sei se eu vou conseguir fazer mesa coletiva no mês de dezembro porque sempre no mês de dezembro eu faço as mesas individuais que é a limpeza que é a limpeza para 2024 sempre para o outro ano então talvez não tenho certeza essa seja a última mesa coletiva do ano 2023 tá? então já garanta essa sua limpeza e o valor é simbólico ainda é 57 reais o link tá aí abaixo na descrição do vídeo para maiores informações e para a sua inscrição até a próxima tchau tchau tchau